Por que é importante saber isso? Porque nós temos com isso uma grande responsabilidade, nós que somos crentes, nós que somos discípulos de Jesus, quando nós agimos de modo mal, quando nós agimos de forma que o Senhor não aprova, isso causa um impacto tremendo sobre as pessoas que nos observam, isso causa tristeza nas pessoas, isso causa sofrimento nas pessoas, isso causa dor nas pessoas, elas dizem, eu não esperava, eu jamais esperava, esse tipo de comportamento, desse irmão e dessa irmã, eu estou profundamente abatido, decepcionado, triste e desanimado com o modo como essa pessoa, um crente tão fiel, tão dedicado, se comportou, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, ele mostra uma dor indizível em face disso, em face desse problema, da decepção com os crentes, ele escreve aos Gálatas, vejam Gálatas 1, vejam o que Paulo diz em Gálatas no primeiro capítulo, vejam a responsabilidade que nós temos com os nossos irmãos, vejam como nós podemos causar sofrimento aos outros, dor no coração dos outros, dor no coração dos outros, por causa do nosso comportamento, e não somente nos crentes, mas até nas pessoas incrédulas, como a Bimeleque era, vejam o que diz Gálatas 1, 6 e 7, o apóstolo Paulo, tinha acabado a sua primeira viagem missionária, ele era um missionário novo ainda, de experiência recente, não tinha uma vasta experiência, como um apóstolo pregador itinerante, ele tinha chegado das regiões da Galáxia, na sua primeira viagem missionária, e em algum momento, entre a primeira e a segunda viagem, ele escreveu esta carta, vejam o que ele diz no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, admira-me, que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, e querem perverter o Evangelho de Cristo, ele está dizendo àqueles crentes da Galáxia, eu estou profundamente decepcionado com vocês, estou arrasado, eu mal cheguei da viagem, a Galáxia, eu mal desci do ônibus, do trem ou do avião, eu mal cheguei em casa, e chegaram as notícias, de que vocês, estão se desviando da verdade, quanto sofrimento, quanta tristeza, isso causou ao meu coração, ele prossegue, e ele vai escrevendo a sua epístola, e ele chega no capítulo 4, o capítulo 4, é um dos momentos, em que o apóstolo Paulo, praticamente derrama o seu coração, diante daqueles irmãos, o sofrimento dele, nesse capítulo, é indizível, vejam o que ele diz no capítulo 4, versículo 13, ele está lembrando do que aconteceu na Galáxia, doces lembranças da Galáxia, ele diz assim, no versículo 13, e vós sabeis, que vos preguei o Evangelho a primeira vez, por causa de uma enfermidade física, nós não sabemos o que aconteceu, mas durante a viagem de Paulo, ele adoeceu, e parou ali na Galáxia, e permaneceu talvez algum tempo ali, por causa da sua enfermidade, e ele pregou o Evangelho, então ali naquelas regiões, aproveitando o que estava parado ali, aproveitando o seu tempo ali de recuperação, o versículo 14 mostra o seguinte, E posto que a minha enfermidade na carne, vos foi uma tentação, ou, a tradução melhor seria provação, a palavra tentação e provação, elas são traduções de uma mesma palavra em grego, contudo, não me revelastes desprezo, vocês não me desprezaram naquela época, agora vocês estão me desprezando, agora vocês estão dizendo que eu não sou um apóstolo, agora vocês estão dizendo que a minha pregação é falsa, agora vocês estão dizendo que eu prego a circuncisão, quando isso é conveniente, quando não é conveniente, vocês dizem que eu não prego a circuncisão, que eu ajusto o meu sermão, de acordo com os meus interesses, estão me caluniando aí na galáxia, e vocês estão acreditando nas calúnias, que estão dizendo contra mim, eu estou profundamente decepcionado com vocês, vocês acabaram com o meu coração, vocês deixaram a minha alma em frangalhos, vocês atingiram o meu íntimo com tamanha violência, que eu estou perdido, eu não sei o que pensar, eu não acredito no que está acontecendo, o sofrimento que eu estou sentindo, eu nunca senti, notem isso, notem o que o pecado pode causar, notem o que o pecado pode causar no coração do outro, notem o sofrimento que o pecado pode trazer no coração do nosso irmão, do nosso pastor, do nosso amigo, do nosso parente, o pecado pode trazer grandes decepções, e gerar sofrimentos indizíveis, para thanhaus X אומרt-os, e ag hunting emrinação, e pelo seu trabalho, e nos torna Installation, e nos torna uma Broken Mageia, e nos tornaią ela maior de nós, ouvindo estamos uma алеada por Deus, comνεrado com o nosso antigoamento, e nos torna. Para ganhar however, a gente acha que os fatores estão trans, para ganhar no coração, para ganhar no coração, para ganhar no coração, especialmente informações, para ganhar no coração, para earth e conhecimento, para ganhar no coração, para ganhar no coração, mas mudançar nos as ação.